Música Só essa é a rua Binô, Palmié, em Donneville. É a estrada que leva até o bairro da Tapera, que chama de bairro da Tapera. É um lugar, é uma área mais isolada aqui da cidade, isolada da cidade. É uma área rural, uma área rural, pessoal, os mais antigos, que vinham da pesca. Música E nós vamos até a Tapera. Vou mostrar para vocês a estrada aqui que foi asfaltada, né? Uma reivindicação antiga dos moradores, uma luta muito grande aqui, com o pessoal que faz parte da Associação dos Moradores. Trabalho árduo, batalhado, né? Que tiveram êxito. Apesar que a estrada, ela foi... Tem um trecho aqui que ela não foi feito o asfaltamento, devido a problemas burocráticos aqui com a... O pessoal aqui da... Que são responsáveis pela duplicação da BR-280. Ela vai passar bem próximo aqui da... Do local aqui da onde começou a... O asfaltamento, né? Então esse trecho ali não vai ser... Né? Ou... Aí está um jogo de empurra-empurra, né? O Estado fazer esse asfaltamento. A prefeitura disse que não... Não é de competência deles fazia aquela parque ali. Mas a maioria da... Do trajeto, praticamente todo o trajeto foi... Foi feito o asfaltamento, né? E isso facilitou muito aqui. Para os moradores ali no bairro da Taperna. Para o pessoal daqui que mora aqui nessa região aqui da Vinoa, aqui, ó. Esse asfalto aqui já faz bastante tempo que foi feito. Inclusive já está esburacado já. Na hora de fazer um recato. Esse asfalto aqui ele vai até a ponta ali. Que liga, né? A ponta que liga aqui o Acaraí. E o bairro da Taperna. A segunda das informações que ele tem é o... A divisa entre o bairro do Acaraí e a Taperna seria essa ponte. Mas ali mais na frente tem um local também. Uma localidade chamada de Ganchuma, né? Que se tornou também uma... Mini bairro ali. Beleza, pessoal? Vamos indo para mostrar para vocês aqui, ó. Ó, essa aqui é a ponte, né? Que seria a ligação, a divisa. A divisa entre o bairro de Taperna e o Acaraí. E esse trecho aqui, ó. É o trecho que não foi asfaltado. Esse trecho aqui, ó. Segundo a informação que a gente teve aí. É de que a prefeitura... A prefeitura disse que ela não poderia fazer esse asfaltamento. Porque esse asfalto iria ficar a calma do Estado. Devido a BR-280. A duplicação da BR-280. Vai passar bem aqui na frente. E a gente vai mostrar para vocês também. E aqui, quando chove muito... Vocês vão ver aqui, ó. Muita lama. Hoje aqui não tem tanta lama, né? Mas o buraco aqui tá... O buraco tá comendo outro buraco, ó. Tô dizendo o buraco ficar em outro. Então o povo aqui da Taperna... Pensa, essa... Esse trajeto todinho até lá dentro do bairro. Então até lá dentro da Taperna... Era feito tudo para uma estrada igualzinha a essa aqui. Muito buraco. Muita lama. Muita poeira. Em dias de sol. E esse aqui é o trajeto aqui. O curtinho até nem marquei ali. Era para ter marcado ali o trajeto. Mas eu acho que acredito que deve dar um quilômetro. Um quilômetro um pouquinho. O caminhãozinho vem devagarzinho. Porque senão... Depois do almoço sacode tudo. thatytyo ir com a gente que sai daqui que eu saquei um ogosta. preparando antes. Perino de milho eaque checking. Empres 취alHHs amou. E o comando mud müsse dê então. Ficarei nenhuma juntinha para a gente. E o vocais que ovafo. Noój兄 você está genius помininho. Voy Macroакoltr intéressant. Caminhão. Ficarei. o pessoal daqui dessa dessa localidade aqui ó sofre ainda com essa buraqueira, e aqui entramos no asfalto, no asfalto não tem acostamento, o efeito com asfalto mesmo parece que só pra amenizar aqui o problema da buraqueira, vem com aquela alegria toda lá dentro da tapera pra trabalhar quando chega naquele trechinho ali de um quilômetro, 500 metros, sei lá já xinga já né, imagina, essas casinhas todas que tem do lado esquerdo e do lado direito saíram em menos de três anos pra cá, cinco anos pra cá, alguma mais antiga aqui ó, tem alguma mais antiga, mas a maioria, grande parte dessas casas aqui ó, saíram de cinco anos pra cá, lotearam aqui, venderam os terrenos e o pessoal vão construindo suas casinhas aqui, um lugar asfaltadinho, show de bola né, olha que legal ó, assim o bairro vai ficando cada vez mais movimentado né e aqui pessoal ó, a escola aqui ó, pelo lado esquerdo, a escola Isidoro Curvelo aqui é o ginásio de esportes do povo aqui da tapera tem mercadinho, posto de saúde tá bem bom de morar por aqui agora, o lugar sempre foi tranquilo sempre foi muito tranquilo aqui o lugar vou mostrar pra vocês depois ali o rio o rio que tem ali mano, o rio Acaraí ele vem lá pela Enseada, vem lá na ponta da Enseada vem até o oito muito grande aqui pra trás, bem legal mesmo o campo tá ficando feio pro lado de cá ó, tá tão bonito então daqui a pouco já o vento já sopra essas dúvidas pra longe, o sol já aparece de novo né aqui pessoal, a tapera também tem um centro de equitação, hipismo e ecoterapia olha ó localidade de São José do Acaraí esse cara aí, mais conhecido como tapera aqui ainda tem um lugar que é estrada com o areão ó tem um areãozinho ainda que tá meio fofo de areão e aí e aí e aí e aí Se inscreva. Se inscreva. Estou falando ali com um rapaz ali, um morador. Aqui era um lugar que tinha muito engenho, engenho de farinha. Só ali perto da casa dele tinha quatro engenhos, né? Era bom naquela época, o povo plantava, plantava muita mandioca. Dali eles faziam a farinha, o biju, os derivados ali da farinha, né? A goma, pra fazer a rosca. E tudo isso foi passando, né? O povo foi perdendo o costume, que as pessoas mais antigas morreram. Os mais novos não se interessaram, né? Em continuar. Mas é assim mesmo. Estamos aqui, pessoal, na Tapera. No bairro São José da Caraí, mais conhecido como Tapera. Mostrando um pouco da área rural pra vocês. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Curta, compartilhe. Ative o sininho lá pra receber as notificações do YouTube. Pra que quando a gente poste um vídeo novo, você seja avisado já na... O YouTube possa notificar você. Ok, pessoal? Agradecer também a todos que se inscreveram em nosso canal. A gente tem pessoal que tem assistido, que tem curtido, que tem deixado seu comentário. Obrigado. Deus abençoe. Ó, pessoal, estamos retornando aqui, ó. Aqui, ao direito, é o quadra. Quadra esporta do pessoal daqui. E na frente, no todo azul ali, é o colégio. É o colégio municipal. Isidoro Curvelo. Que atende aqui as crianças aqui da Tapera. Valeu, pessoal. Então tá aí o vídeo da Tapera pra vocês. Mostrando pra vocês aqui, ó. A parte do bairro da Tapera. E o objetivo maior é mostrar pra vocês aqui a estrada. A estrada aqui que recebeu o asfaltamento. Facilitou muito aqui pro povo que mora cá pra banda da Tapera, aqui desse bairro, né? É o bairro mais distante. E era sofrimento mesmo. Era sofrimento. O povo vir pra trabalhar e voltar do seu trabalho. Cansado. Atravessando toda essa estrada aqui de buracos. Muito obstáculo demais. E era bem cansativo. Hoje não. Hoje as coisas já melhoraram bastante. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Que Deus que abençoe a cada um. E não esqueça. Dá aquele like lá no nosso canal. Beleza? Um abraço. Deus que abençoe a vocês. Valeu! Deus que abençoe a vocês. 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 Valeu! Deus que abençoe a vocês. Eu vou trabalhar meu bem querer. Se Deus quiser quando eu voltar no mar. Um peixe bom eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Boa sorte, Deus abençoe A minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar do mar Um peixe bom eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Adeus, adeus Pescador, não se esqueça de mim Vou rezar pra ser bom tempo, meu nego Pra não ter tempo ruim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau